Música 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 Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver Eu fui perguntar pra ela, eu não vou ver